Bom, a gente terminou aqui os traços, então, como vocês sabem, faltou bateria aqui para mostrar por debaixo, mas eram só uns tracinhos simples, então não tem tanto problema, tá? Vocês vão ver que a iluminação mudou também, que eu estou fazendo agora de noite, eu estava aproveitando a luz do dia para fazer ali antes, mas agora a gente vai fazer de noite, tá? Mas vai dar tranquilo para vocês verem, talvez fique até melhor, com menos sombra. O que a gente vai fazer? Que nem eu falei para vocês aqui, a gente vai ter esses 5 quadradinhos, tá? Esses 5 quadradinhos a gente vai brincar de sombra. Aqui nos círculos também a gente vai brincar de sombra, mas a gente vai brincar com uma sombra um pouco diferente. Então, a gente vai ter esses 5 quadradinhos, que a gente vai experimentar, e a primeira coisa que a gente vai fazer é entender qual é a voltagem certa que a gente vai usar para cada tipo de sombra. Sombra ou preenchimento e tudo mais, tá? Para isso, eu estou usando aqui uma agulha de Magnum, uma Magnum de 11, tá? Está bem... deixa eu botar aqui na frente para vocês verem o que está de agulha para fora. Deixa eu deixar o foco. Espera aí. Ó. Deixa eu deixar o foco aqui, ó. Estão vendo ali o que vai de agulha para fora? Bem pouca coisa, tá? A gente vai testar dessa forma, um pouquinho de agulha para fora, tá? E eu vou mostrar para vocês as variações de voltagem, para vocês verem o que vocês vão fazer, como vocês vão trabalhar com essa voltagem, se for para preenchimento sólido, se for para sombra mais suave, uma sombra mais dura, enfim. Para esse primeiro teste, a gente só vai usar o preto sólido, tá? A gente só vai usar o preto puro, então a gente vai lá puxar a tinta, certo? E vamos trabalhar só com esse preto puro por enquanto. Porque eu quero mostrar para vocês a diferença que a gente faz quando está trabalhando com uma voltagem ou outra. Agora, eu vou manter a voltagem aqui que a gente estava usando antes. Deixa eu agitar aqui. Eu vou deixar a voltagem de 10 volts, tá? Como a gente estava trabalhando antes, tá? E vou fazer uma passadinha aqui, um círculo para vocês verem como é que fica em 10 volts. Eu vou usar a mesma velocidade da mão, tá? Ó, uma passadinha bem simples, tá? Já pigmentou muito bem aqui, tá? Ficou faltando um cantinho. Esse cantinho aqui, que a gente vai lá e pigmenta, só para deixar ele bem sólido para poder mostrar para vocês, tá? Então tá aí, duas passadas a gente já tem bem pigmentado, tá? Agora, a gente vai fazer do lado uma passada um pouquinho mais rápida, tá? Para a gente ver como é que fica essa diferença. Ó, uma passada. Estão vendo que está bem apagadinho, né? A gente vai dar mais uma passadinha. Bem rápida, tá? Mais uma passadinha bem rápida. Ainda precisa de mais uma pigmentação. Vamos fazer mais uma. Ó, sempre com passadas bem rápidas, tá? Então aqui, nessa velocidade, a gente teve que fazer três passadas para dar uma preenchida legal. Agora eu vou fazer uma passada mais rápida ainda, tá? Vamos ver quantas passadas a gente vai ter que fazer. Lembrando que cada passada que a gente dá é agulha batendo na pele do cliente, tá? Então o ideal é ser em poucas passadas. Uma passada rápida. Duas passadas rápidas. Ó, já ficou bem pigmentadinho. Vamos fazer uma terceira para garantir. Então a gente, três passadas a gente deixou bem pigmentado aqui, certo? Então a gente usando 10 volts com uma velocidade na mão um pouquinho mais rápida, a gente vai conseguir fazer essa pigmentação sólida ou a gente vai dar duas passadas um pouquinho mais lentas para deixar essa pigmentação bem sólida, tá? Vamos tentar de novo aqui com duas passadas. Uma pigmentação bem lenta, tá? Ó, uma passada. Nessa uma passada a gente já conseguiu um resultado bem bom, tá? Vamos fazer mais uma segunda bem lenta. Ó, uma segunda bem lenta a gente já conseguiu um preenchimento bem sólido, tá? Ficou bem direitinho ali. Então assim, o que a gente vai entender? Para preenchimento sólido, se a gente usar uma voltagem alta, a gente vai conseguir uma pigmentação bem boa porque a agulha vai bater várias vezes, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa baixando para 8 volts. Vamos ver como é que fica essa pigmentação sólida com 8 volts, tá? Vou fazer na linha de baixo aqui. Então a primeira pigmentação, duas passadas bem lentas. Ó, primeira passada ficou faltando bastante, tá? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Vamos fazer uma segunda passada então. Mais uma passada. Ó, segunda passada, 8 volts, já ficou bem pigmentado. Vamos fazer agora uma passada mais rapidinha, tá? Dar uma passada mais rápida aqui para ver como é que fica. Com 8 volts. Uma passada. Bem apagadinho. Segunda. Quase. Três passadas bem rapidinho, já ficou bem sólido, tá? Ó, vou mostrar para vocês, tá? Ficou bem sólido ali. Então assim, a gente vai baixando a voltagem, mas o que acontece? Ela não muda tanto a questão da pigmentação sólida, tá? A gente está falando de pigmentação sólida, a gente já vai falar de outro tipo de pigmentação. A da sombra, tá? Eu vou tentar preencher esses dois quadradinhos aqui. Lembrando que quando vocês forem fazer preenchimento sólido, tenta fazer em áreas pequenas assim, tá? Eu vou tentar fazer essa pigmentação no Mário um pouquinho maior. Então preenchemos ali uma passada. Ó. Duas passadas. Ó. Duas passadas com 8 volts, a gente já conseguiu um resultado bem bom, tá? Nesse caso, o que eu optaria? Eu optaria com certeza em 8 volts. Por quê? Porque com 8 volts a gente vai bater menos vezes na pele e vai conseguir um resultado de pigmentação muito parecido, tá? Até bem sólido. Se a gente trabalhar com 10 volts, o que vai acontecer é que a gente vai machucar muito a pele da pessoa, tá? Agora vamos baixar para 6 volts. Tentar ir lá embaixo e ver com 6 volts. Tá? A máquina já trabalha bem mais lenta. Então vamos ver o primeiro quadradinho ali. Primeira passada, pigmentou. Segunda passada, pigmentou super bem. Tá? Aqui. Certo? Depois eu vou mostrar para vocês mais de pertinho. Agora eu vou fazer as passadas mais rápidas, tá? Vamos dar uma olhada na passada mais rápida, como é que ela fica. Uma passada. Ficou faltando um pouquinho, né? Duas passadas. Essa passada eu fiz mais devagarinho, tá? Deixa eu preencher essa área aqui numa passada mais rápida para a gente ver que essa aqui não vai servir para comparação. Por que que a gente... Só para explicar. Por que que a gente está fazendo isso, tá? A gente está experimentando as voltagens, como elas se comportam. Então a gente vê que está pigmentando com 10, está pigmentando com 8, está pigmentando com 6. Então vamos lá. Primeira passada, 6 volts. Pigmentou ali. Faltou um pouquinho, né? Vamos fazer esse preenchimento de novo. 6 volts aqui trabalhando, tá? Uma passadinha mais rápida e até um pouco mais superficial, tá? Ó. A gente já conseguiu uma pigmentação quase boa. Deixa eu mostrar para vocês aqui de pertinho como é que estão os nossos resultados para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Ó. Dá para ver direitinho a diferença dos quadradinhos, né? Vocês conseguem ver direitinho a diferença dos quadradinhos, né? Ali, ó. Onde está pigmentado e onde não está. Certo? Então quando vocês estiverem analisando isso, o resultado que vocês vão querer ter... Deixa eu dar uma pigmentada geral para mostrar para vocês. O resultado que vocês vão querer ter é esse aqui, ó. Eu vou pintar o lado de lá, tá? O quadrado de lá para a gente ver a pigmentação ideal que a gente vai querer. E aí, tá faltando tinta. Eu estou dando várias, várias, várias passadas aqui só para mostrar para vocês o que é a pigmentação ideal, tá? Ela não vai ficar marcada, ela não vai ficar nada assim. Então é só para ilustrar para vocês, tá? Ó. A pigmentação que a gente vai querer, num preto sólido, tá? É esse lado aqui do quadradinho. Deixa eu mostrar para vocês e botar o foco de novo. Ó. É esse lado do quadradinho. Deixa eu limpar melhor, porque senão vocês não vão conseguir ver a diferença das pigmentações ali, tá? Ó. A gente vai querer esse resultado aqui, mais escuro, e não esse resultado aqui, tá? Vocês podem ver que o primeiro quadradinho que a gente fez aqui, ó, com 6 volts, ele já ficou com um resultado bem melhor, né? Então a gente vai querer sempre manter essa pintura bem homogênea. Lembrando que na pele humana é bem diferente da pele artificial, porque na pele artificial o que a gente vai ter é uma pigmentação bem mais dura, tá? A gente acaba tendo uma pigmentação muito mais orgânica na pele humana e ela acaba sempre sendo com um resultado muito melhor. Então aqui a gente vai ter uma pigmentação dura. O que isso quer dizer? Aonde pigmentou, pigmentou. Aonde não pigmentou, não pigmentou. Certo? Na pele humana esse pigmento se espalha de uma forma mais fácil, tá? E também tem a questão do sangue, né? Então assim, para a pigmentação sólida, como vocês viram, a voltagem ela não altera tanto. O que vai alterar mesmo é a velocidade da mão que tu estiver fazendo essa pigmentação e quantas vezes isso vai ficar machucando a pele da pessoa. Por quê? Porque a máquina rotativa, ela tem uma força constante. Então ela vai ter força com 6 volts, ela vai ter força com 8 volts. Quer ver? Deixa eu ver se ela liga com 4. 4 volts a gente tá. Eu não vou nem desligar para ela não forçar o motor dela, tá? Ó. Vou fazer uma área aqui e vou dar uma pigmentada só para mostrar para vocês, tá? Duas passadas com 4 volts, tá? Olha aqui o que a gente tem. Um resultado muito próximo, tá? Muito próximo mesmo do que a gente tá fazendo. Certo? Então, por que que acontece isso? Porque, como eu acabei de explicar, a máquina rotativa, ela vai ter força em qualquer voltagem. Se a gente botar 12 volts, ela vai ter muito mais força, óbvio, né? Então, para a questão de pintura, vai ser muito mais uma adaptação da velocidade que vocês veem que ela tá batendo e de quanto vocês estão machucando a pele. Porque, por exemplo, se a gente botar em 10 volts, vamos botar em 10 volts aqui, ó. 10 volts, tá? Se a gente botar em 10 volts, a máquina trabalha muito rápido. Ela fica muito parecida com a... A X13, quando a gente tá trabalhando com 6, 7, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó. Ó, se eu fizer isso aqui, eu fiz uma primeira pigmentação com 10 volts. Mas isso aqui machucou muito a pele da pessoa, tá? Então, com 10 volts, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou acelerar minha mão. Ah, eu quero trabalhar com 10 volts. Beleza, a força continua a mesma. Mas ela vai bater muito mais vezes no mesmo lugar. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai preencher de uma forma muito mais rápida, tá? Ó, uma passada. Vamos mais uma passada aqui numa área maior. Ó. Pronto, duas passadas. A gente já fez o nosso preenchimento, tá? Por que que a gente vai fazer dessa forma? Porque a gente vai estar trabalhando com uma velocidade muito mais rápida. Isso aqui vai acabar machucando o cliente. Toda vez que a gente passar essa agulha aqui, ela vai estar machucando o cliente bastante. Então, se a gente ficar passando várias vezes no mesmo lugar, o que que vai acontecer? Aquelas casquinhas que a gente não quer. Ferida na pele. E aí, a nossa pigmentação sólida vai ser um terror, tá? Então, eu, nesse caso, não faria pigmentação sólida de forma alguma com 10 volts, tá? Eu acho muito forte. Não é a forma que eu gosto de trabalhar também, tá? Mas aí depende de como vocês gostam de trabalhar, certo? Então, o ideal nesse primeiro quadradinho aqui é a gente fazer todo esse preenchimento. Lembrando, aqui a gente não tá machucando a pele do cliente. Não tem cliente nenhum aqui. Então, aqui a gente pode realmente brincar, sabe? Preencher de deixar tudo bem pretinho, bem preenchido todas as áreas. Muda a passada, muda a velocidade que tu faz, a forma que tu vai pigmentar, a forma tudo. Aproveita pra fazer tudo isso nesses quadradinhos aqui, porque esse aqui a gente vai pintar tudo, tá? Então, esse aqui a gente não vai ter que se preocupar com um teste de sombra, nem nada do tipo. Então, podem pigmentar. Lembrem assim, ó, quando eu falo sobre a pigmentação, eu vou pigmentar ela com 8 volts, tá? 8,5. 8,5 acho que é legal. Quando vocês estão fazendo pigmentação sólida, é muito fácil machucar a pele da pessoa. Vocês estão com muitas agulhas no mesmo lugar. Quando vocês estão trabalhando com uma área, uma voltagem maior, tentem trabalhar com uma área maior, tá? Então, se vocês estão ali, ó, a gente está com 8,5, a gente pode pegar esse ladinho de baixo todo aqui. Fazer uma passadinha, tá? Ali, ó. Só corrigir onde precisa ser pigmentado. E deu. A gente pigmentou a nossa área, tá? Se vocês quiserem fazer uma área maior, aumenta um pouquinho a voltagem. Se quiser fazer uma área menor, diminui um pouquinho a voltagem, tá? Vou terminar de preencher isso aqui, a gente vai para o próximo. Bom, beleza. Preenchi aqui todo o primeiro quadrado. Então, o que a gente vai fazer nesse segundo aqui, tá? Lembrando que esse primeiro quadrado aqui, a gente... A forma que eu preenchi, as vezes que eu passei, a gente nunca vai fazer isso com o cliente, porque vai acabar ficando muito pesado, porque o cliente vai machucar muito a pele, tá? Aqui a gente está treinando. E aproveitem esses espaços, principalmente esses espaços de quadrado grande, para fazer o preenchimento, inclina a máquina, vê como ela faz, pigmenta de cima, vê como é que ela faz pigmentando de cima, faz passadas assim, passadas em X, vê como é que tu te adapta melhor. E aí, dessa forma, vocês vão conseguir encontrar a forma que vocês gostam mais de pintar, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar ainda só com o preto, por enquanto, tá? E a gente vai ver agora a diferença para a sombra. O que a gente vai fazer para conseguir uma sombra mais suave, mais marcada ou menos marcada, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso teste, vamos começar com 10 volts, tá? Com 10 volts, eu vou fazer as passadas para cá, como se eu estivesse fazendo a sombra, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar um pouquinho de vaselina aqui. Bora lá para as passadas. Lembrando que ainda aqui, o preto está o preto puro, tá? Então, vamos lá. 10 volts, tá? Então, aqui a gente tem a nossa primeira variação de tom com 10 volts, tá? Deixa eu só preencher melhor aqui esse cantinho. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro degradê com 10 volts, certo? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Ele vem bem do escuro, vai passando para o mais claro, tá? Aqui a gente está primeiro testando voltagem, depois a gente vai ver questão de movimento e tudo mais, tá? Mesmo preto puro, certo? Agora a gente vai mudar para 9 volts. Vamos fazer aqui do lado com 9 volts, ver como é que fica, tá? Vamos fazer uma preenchidinha aqui. 9 volts, tá? A gente tem esse degradê aqui do meio, tá? A princípio, eles estão bem parecidos. Vou mostrar para vocês já já qual é a diferença nesse caso, tá? A gente está fazendo velocidade da mão mesmo a velocidade, basicamente, tá? Agora, vou mostrar para vocês uma diferença mais abrupta, tá? Vamos botar em 6 volts, tá? Vamos lá. Aqui, tá? Deixa eu botar de pertinho Pra ilustrar direitinho pra vocês Tá? Ó Deixa eu botar aqui mesmo Encontrar assim que daí eu vou conseguir mostrar melhor Ó, o que que a gente tem aqui? Aqui, a gente tem 10, 9 e 6 volts, tá? Com 6 volts, o que que vai acontecer? A nossa sombra, vocês podem ver por aí pelo vídeo, tá? A nossa sombra, ela vai ficar mais marcada Marcada dessa forma aqui Lógico, eu tô sombreando com uma magnum reta, tá? Mas ela vai ficar mais marcada, por quê? As batidas são mais lentas Então, o espaçamento entre uma batida e outra Ele acaba sendo maior Então, a nossa sombra vai ficar uma marcação daqui pra cá Muito maior, certo? Então, a gente vai ter que controlar tudo isso na mão Com 9 volts, a gente já começa a ter um degradê mais suavezinho A gente tem as marcas das batidas aqui Mas elas são bem mais suaves do que as 6 volts E com 10 volts, a gente consegue deixar bem suavezinho A gente tem ainda, obviamente, as marcas das batidas Mas elas são bem menores, bem menores mesmo, tá? Então, o que que a gente faz? Nesse quadradinho aqui, pra gente não perder esse espaço A gente pode fazer a mesma coisa voltado pra cá Então, vamos botar ali, ó É... Trabalhar com 8 volts Vamos ver como é que fica com 8 Aqui a gente tá trabalhando só com preto puro, né? Lembrando isso pra você, só pra... Pra deixar lembrado, tá? Ó, então a gente vai trabalhar com outro E agora a gente vai trabalhar em círculo, tá? Movimento circular pra... Pra conseguir ver melhor ali direitinho Deixa eu botar em 10 volts 10 volts Daí a gente faz 10 e 6 aqui Só pra ter o mesmo parâmetro, tá? Ó Aqui a gente tá fazendo uma passada bem genérica, tá? Só pra eu poder mostrar melhor pra vocês aqui a diferença Entre 10 volts e 6 volts, tá? De novo aqui, ó O objetivo aqui não é a gente ter a sombra mais homogênea possível Não é a gente ter o resultado mais incrível possível, tá? É só pra gente ter uma noção De como fica essa marcação de uma voltagem pra outra, tá? Agora a gente vai voltar pra 6 volts Fazer a mesma passada, tá? Só pra gente Comparar aqui entre um e outro Ó aqui já pra mostrar pra vocês bem direitinho, deixa eu até tentar pegar o foco mais perto possível, aqui ó então a gente tem aqui embaixo de 6 e aqui é de 10, tá a de 6, lógico que a gente não fez a passada pra ficar homogênea, que isso aqui não ficou homogênea de jeito nenhum, mas a passada de 6 olha o espaçamento que tem entre uma agulha e outra tá, então a gente tem que trabalhar de uma forma muito mais lenta com cada batida da agulha, senão a gente ficou com uma pigmentação aqui, uma aqui, uma aqui aqui, aqui e aqui, bem direitinho e com 10 volts a gente já tem uma pigmentação mais homogênea ela tá mais juntinha, então ela é mais homogênea com certeza a gente vai fazer uma pigmentação mais clara dessa forma aqui porém, dessa forma a gente vai conseguir mais homogênea, tá então, no sombreamento, quanto maior a nossa voltagem mais próximo tá esse pigmento, e ele estando mais próximo, ele acaba ficando mais homogêneo daí a gente tem que aprender a controlar na nossa mão, como vai funcionar essa pigmentação pra ela ficar direitinho, certo então agora a gente vai começar a trabalhar já com os outros pontos então, só lembrando quando vocês quiserem uma sombra mais suave vocês aumentem a voltagem aumentem bastante a voltagem pra deixar uma sombra mais suave pra ela poder, a pigmentação dela ficar um pouco mais suave porém, você tem que fazer a passada bem mais rápido, tá lembrem disso eu digo assim na mesma velocidade da mão se vocês fizerem com 10 e com 6 essa aqui vai ser a diferença que vocês vão ter então agora a gente vai usar o pigmento aqui eu vou dar primeiro uma misturada tá a gente vai usar primeiro aqui o pigmento o batoque onde a gente colocou 8 gotas certo então vamos usar aqui nessa metade de novo a gente não tá fazendo sombra de um ponto a outro tá o que a gente vai fazer é entender as passadas como a gente vai fazer essas passadas e como ela vai funcionar com a velocidade da nossa mão então vamos lá a gente tá usando pigmentação de 8 ó faça esse movimento de pêndulo aqui tá vai e volta ó tá a gente tem opa uma sombra mais suave ah, mas por que que essa sombra tá mais suave? só por causa da diluição? não por causa da forma que a gente tá pigmentando se a gente fizer essa mesma pigmentação assim ó deixa eu explicar pra vocês aqui se a gente fizer essa mesma pigmentação assim ó a gente tá com a mesma mesma tinta, tá ó ó o que vai acontecer a gente vai ter um escuro bem mais sólido lá em cima tá então assim que a gente vai achar os nossos tons de degradê agora a gente vai fazer a mesma coisa ali embaixo só que nós vamos usar uma sempre molhem a a o cartucho, tá antes pra garantir que tá tudo certinho tá só ver se o foco tá direitinho aí tá então agora a gente vai usar o de 3 eu vou dar uma mexida aqui no batoque tá pra garantir que tá bem misturado a gente vai usar o nosso tom de 3 gotas aqui agora tá fazendo aquele mesmo movimento pendular, certo ó nesse movimento de pêndulo o que vai acontecer a gente vai querer pigmentar sempre mais no meio mas a gente vai conseguir um assombramento desculpa um assombramento bem suave vocês tão vendo a diferença ó esse assombramento aqui ele vai ficar bem suave, tá por mais que a gente pegue mais tinta passe uma segunda vez, obviamente ele vai escurecer, né mas a gente vamos inverter o pêndulo e botar desse lado aqui, ó nesse caso aqui a gente fez duas passadas tá e como vocês podem ver fica bem homogêneo, bem misturadinho tá e aí tá completamente diferente desse aqui certo então a gente se a gente for passando de novo 3 gotas ó o que vai acontecendo vamos supor que a gente quer mais escuro bem no meio ó bem no meio a gente vai trabalhar o mais escuro então ó a gente já tá com uma pigmentação mais escura no meio e mais clara nas pontas ah, mas eu quero dar mais uma escurecida quero dar uma suavidade aqui a gente vai fazer a mesma coisa a gente vai fazer trabalhar um pouquinho mais aqui nessa transição tá ó a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessa transição e daí a gente vai ver que daqui do meio pra cima já tá bem mais homogêneo certo então vocês vão trabalhando dessa forma ah, quer deixar mais homogêneo pra baixo também? trabalha ali embaixo ó vai trabalhando ali embaixo e vocês vão conseguindo atingir a pigmentação que vocês querem atingir em cada área tá ó fechou? agora a gente vai ver a diferença disso como vocês podem ver, tá se a gente tivesse feito essa mesma experiência vou mostrar pra vocês aqui pra não ficar atrapalhado a gente vai fazer a mesma experiência agora com a de oito oito gotas tá vamos lá a mesma experiência no de oito gotas a gente só fez uma passada aqui, né vamos fazer uma segunda ó a gente fez uma segunda passada a gente já deixou bem mais escuro vamos fazer uma terceira ó ó ó terceira passada já ficou bem mais escuro certo? então quando a gente tá trabalhando com um tom menor a gente consegue ter um controle de sombra muito maior então se vocês conseguirem controlar a sombra com oito gotas perfeito se vocês conseguirem controlar a sombra com preto puro nossa, ótimo, muito bom mas quando a gente tá iniciando esses tons bem fraquinhos eles acabam nos ajudando mas lembrando que eles podem sim nos atrapalhar se a gente acabar usando esse fazendo essa passada muitas vezes no mesmo lugar isso pode machucar muito a pele do cliente, tá e por fim aqui nesse ponto a gente vai usar então o batoque de uma gota tá vou dar uma misturada nele aqui a gente tem uma gota de preto, tá vamos ver como é que como é que fica isso ó uma gota de preto aqui olha só que demais olha a suavidade disso aqui vocês tão vendo que tem um tom levemente mais escuro mais claro que a pele desculpa, mais escuro vamos lá de novo mais uma passada aqui a gente tem mais uma passadinha tão vendo que tá dando uma escurecida? aquela leve escurecida né ó tive que dar uma ajustadinha aqui no microfone tá vamos continuar aqui ó então eu tô ali usando a minha minha tinta com uma gota de preto e a gente vai e a gente vai sombreando mais tá tô usando só o cantinho da agulha aqui agora pra dar mais uma uma pigmentadinha um pouco mais forte ó então aqui já vai ficar bem mais suave tá também vai ficar marcado onde a gente passou mais tá mas vai ficar bem mais suave tá então quer dizer que eu posso ir do preto de uma gota e chegar no tom que eu quero não necessariamente assim tá mas sim vocês podem mas o que que vai acontecer se vocês fizerem isso vocês vão machucar muito a pele do cliente porque vocês vão fazer várias passadas no mesmo lugar e essas passadas cada uma vai machucar não interessa se ela tem tinta ou não né então por que que não dá pra fazer dessa forma porque se vocês forem controlando a pigmentação dessa forma vocês vão ter um machucado muito grande na pele do cliente tá mas dá pra fazer dá tá ó só pra mostrar pra vocês a gente consegue tá mas vai ficar muito demorado aqui no finalzinho eu botei um de três gotas tá só pra deixar mais escuro tá a gente vai conseguir fazer esse degradê porém vai ficar cada vez mais difícil de a gente manter a pele do cliente saudável na primeira passada vai marcar muito na segunda vai marcar mais ainda na terceira quarta quinta a pele da pessoa já tá muito machucada e aí fica muito difícil tá então quando que a gente vai usar esse tom de uma gota quando a gente quiser fazer só uma passadinha uma passagem de tom bem suave aqui tá vou mostrar pra vocês ó a gente vai juntar nossos dois tons aqui ó a gente vai juntar nossos tons que tinha antes aqui no meio um vão claro a gente vai só dar uma pigmentada a mais tá então dessa forma a gente consegue usar esse esse preto super clarinho pra conseguir fazer a pigmentação agora eu vou usar o preto puro só pra vocês terem uma noção da diferença quando a gente usa o preto puro nessa nessa área de uma gota tá então vou fazer indo lá pra cima ó olha a diferença numa passada bem rápida com o preto puro como a gente já vai escurecer bastante tá então por isso aqui ficou o reflexo né então por isso que a gente vai usar o preto puro quando a gente tiver certeza do tom que a gente quer chegar e a gente tiver o controle da mão porque com o preto puro rapidinho a gente já já estoura o tom ó vou fazer mais uma passada bem rapidinho só pra vocês verem que a gente já perdeu o controle do tom aqui ó ó aqui em cima a gente já perdeu o controle do degradê tá então essa parte de de vocês perguntam bastante né ah mas quanto de diluente eu uso como que eu faço diluente é quantas gotas eu coloco cara isso tudo vai da forma que vocês vão trabalhar com a voltagem que vocês gostam de trabalhar do da forma que vocês gostam de trabalhar então é é muito difícil a gente dar uma uma certeza ó usa tanto usa tanto sabe vocês tem que ir se adaptando ver como que vocês gostam se vocês gostam de começar com um tom bem mais claro e depois ir escurecendo que a gente vai fazer agora em seguida ou se vocês preferem é fazer o contrário tá então vai muito mais do jeito que vocês gostam de trabalhar e só mais um um lembrete também em relação a essa parte aqui da sombra tá que quando vocês estiverem trabalhando com pele artificial vai ser normal a sombra ficar super marcada então como eu disse a pele ela é orgânica a pele artificial ela não é orgânica então o pigmento ele bateu aqui ele vai ficar aqui e só aqui na pele humana vocês vão conseguir ter uma suavidade muito maior nesse degradê até porque lá vocês tem a resistência da pele lembra que eu falo pra vocês vocês vão ter essa resistência da pele que ela vai fazer a variação e vocês vão conseguir controlar até de uma forma muito melhor do que aqui que vocês vão ter uma uma batida bem dura e vai ficar mais difícil de controlar tá então aproveitem esses quadradinhos pra brincar a gente vai ir pros próximos dois bom mudando mais uma vez de luz aqui então né é eu deixei pra fazer isso num outro dia tá lembrando que quando a gente deixa de um dia pro outro a gente deixa os cartuchos todos eles na água pra ir diluindo essa tinta que tá aqui ela não deixar ela ficar dura e acabar estragando nosso cartucho aí ficar ruim pra gente fazer os treinos certo é a gente vai finalizar com esses dois quadradinhos tá experimentando sombra então de novo já falei bastante pra vocês mas nunca é demais falar quando a gente tá fazendo treino nesse caso aqui de treino no caso aonde a gente tá treinando sombra treinando traço treinando os traços em volta tudo é vocês tem é o momento de vocês experimentarem quando vocês estiverem fazendo um treino em pele artificial que seja uma tatuagem vocês precisam representar aquela tatuagem daí sim vocês vão começar a cuidar pra tentar reproduzir um trabalho melhor tá mas nesses treinos nesses exercícios assim aproveitem pra experimentar todo tipo de pigmentação de sombra agulha mais pra fora menos pra fora pra vocês poderem encontrar o ponto certo pra vocês chegarem no no objetivo tá então se vocês estiverem trabalhando com sombra por exemplo tenta deixar a agulha mais pra fora tenta deixar a agulha mais pra dentro vê qual é a diferença de resultado pra vocês entenderem e principalmente conhecerem o equipamento de vocês como ele se comporta tá outra coisa que eu já falei também não custa nada falar de novo é que a pigmentação na pele artificial ela não é orgânica que nem na pele humana então aonde foi feito um pontinho esse ponto fica na pele humana esse pontinho ele dá uma leve dissolvida e no conjunto da obra ali vocês vão perceber que que é a pigmentação ela é mais orgânica ela não é tão dura que nem essa pigmentação que a gente vai ter aqui na pele tá então dá pra trabalhar bem tranquilo tendo isso em mente aí mas vamos lá então então nesse quadradinho aqui agora o que que a gente vai fazer a gente vai tentar fazer uma passagem de tom desse lado até esse lado aqui do mais escuro e aqui a gente vai pro mais claro tá vocês usem esse quadradinho aqui ou até esse mesmo aqui tá pra fazer a experiência de como vocês preferem pra fazer a pigmentação como vocês preferem o movimento a velocidade a voltagem que vocês vão trabalhar na máquina de vocês pra depois seguir e fazer esse tipo de treino aqui onde vocês vão tentar fazer essa passagem de tons tá a gente vai fazer nessa primeira experiência a gente tem quatro batoques a gente tem o preto puro o com oito gotas três gotas e uma gota a gente vai tentar fazer passadas mais duras preto puro oito gotas três gotas e uma gota tá e a gente vai ver como é que fica aqui certo importante aqui quando estiver fazendo tá eu não tô vocês podem ver que eu passei a pigmentação aqui desse quadradinho passei aqui eu não tô cuidando nos nos limites tá mas quando vocês estiverem treinando cuidem dos limites cuidem direitinho pra não atravessar esses limites já pra vocês irem tendo isso em mente quando vocês forem fazer os treinos de vocês tá então vamos lá vamos fazer essa primeira passada aqui toda com o preto puro certo esse primeiro tom aqui que a gente vai botar o preto puro a gente vai querer que ele fique bem com o preto bem chapado aqui na bordinha tá então a gente vai fazer algumas passadas um pouquinho mais aqui pra borda pra garantir que essa pigmentação vai ficar bem escura aqui onde a gente precisa depois eu vou dar uma dica boa aqui pra vocês em relação ao 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 trabalho com a agulha magnum tá agulha magnum é assim ó a gente vai confundir sempre tá sempre não depois que tiver experiência não mas a gente vai confundir sempre a agulha com o cantinho da biqueira certo o que que vai acontecer a gente vai tá pigmentando com a a gente vai tá encostando a biqueira e quando botar por exemplo aqui ó vou mostrar pra vocês a gente vai botar a biqueira e vai ligar a máquina certo o que que vai acontecer a biqueira ela tava encostada aqui ó tá e a pigmentação ela foi na frente certo então vocês tem que cuidar pra pra gente não fazer como eu sempre faço aqui tá a gente acha que tá indo na borda mas não tá pigmentando na borda então lembrem bem que quando a gente tá fazendo a pigmentação o que pigmenta é a agulha e não a biqueira então não adianta encostar a biqueira e esperar uma pigmentação precisa outra coisa também tá ainda nesse ponto é quando a gente tá trabalhando com a Magnum a gente a biqueira é a nossa maior maior distração tá então a gente sempre fica distraído com a ponta da biqueira sem saber aonde que a agulha tá batendo tanto nessa parte da base vai acontecer isso quanto nessa parte do canto a gente encosta o canto acha que tá pigmentando e quando vê a pigmentação ó a gente encostou aqui e a pigmentação saiu aqui certo saiu um pouquinho pro lado então cuidem bastante disso tá cuidem bem pra poder fazer a pigmentação correta ali tá vou continuar pigmentando aqui a nossa área eu vou botar um pouquinho mais de agulha pra fora que eu gosto de trabalhar um pouquinho mais com a agulha pra fora se vocês botarem a agulha mais pra fora vocês tem que pegar mais leve na mão tá não adianta encarcar ali porque não vai funcionar tá vocês tem que pegar um pouquinho mais leve na mão porque dessa forma ele vai tá vai ter mais agulha a pigmentação ela vai ser mais intensa então tem que cuidar pra não ficar muito pesado tá então a gente atingiu um ponto aqui que a gente já consegue fazer a transição certo como a gente tá indo do escuro pro tom mais claro tá o que que é bacana a gente fazer deixa eu só pigmentar um pouquinho mais aqui essa área só pra ficar um pouquinho mais homogêneo o que que é bacana a gente fazer tá é se a gente for do mais escuro pro mais claro é importante a gente limpar a agulha o cartucho no caso aqui né entre uma um batoque e outro porque senão se a gente mergulhar no batoque escuro e depois vier mergulhar no batoque um pouco mais claro ele vai carregar esse pigmento puro e aqui já não vai mais ter oito gotas vai ter um pouquinho mais porque a gente tá carregando esse pigmento de um lado pro outro tá então vamos agora aqui no no de oito tá vou pegar bastante aqui pra ah só uma coisa que eu esqueci de falar também como eu levei ah bastante tempo pra fazer o treino pra fazer uma parte do treino depois e continuando ele é importante que vocês troquem a tinta tá é a única coisa que vocês não vão conseguir reutilizar com o tempo porque ela vai ressecando e aí ela ressecando essa água ela vai saindo o diluente vai saindo e vocês ficam com uma pigmentação maior assim então só pra vocês terem isso em mente também tá agora a gente vai vir aqui com o pigmento de oito oito gotas tá lembrando que aqui a gente já tá querendo clarear essa sombra então se a gente quer clarear essa sombra a gente já não não faz tanta força pra pigmentação tá a gente vai querer fazer essa passagem de tom um pouquinho mais suave um pouquinho mais mais de boa lembra que eu falei pra vocês sobre a movimentação vocês podem ir encontrando a movimentação que vocês mais se adaptam pra fazer essa pigmentação tá então se vocês querem ah eu quero fazer só passadas retas assim ó vocês preferem pigmentar assim beleza segue pigmentando assim tá ah eu prefiro fazer a passada mais assim eu prefiro fazer circular vai fazendo circular experimentem bastante e vejam o resultado que mais agrada vocês pra pra chegar no resultado outra coisa também não custa nada falar de novo é a relação da velocidade da mão com a velocidade do da máquina que vocês estão trabalhando tá então agora aqui a gente chegou no de 8 de novo tá eu não tô focando em fazer essa pigmentação homogênea tá super homogênea fazer uma passagem super homogênea que o que eu quero entender aqui é como eu vou fazer a passagem de tom de uma forma melhor tá a gente vai ver se usando preto puro no começo é melhor ou se é melhor a gente ir pelo mais claro e depois ir escurecendo tá depois eu vou explicar pra vocês a diferença disso na pele humana então agora a gente vai ir de novo lá lavar nosso nosso cartucho certo deixar sair toda essa essa aguinha ali tá dar uma lavada nele dar uma misturada no batoque e a gente já vai vir pro nosso pro nosso tom com três três gotas certo então aqui a gente vai pegar super leve porque a gente quer chegar num tom bem clarinho aqui no fim ó esse sentido de pincelada aqui eu acho legal de fazer também que a gente vai trazendo essa ó a gente vai fazendo esse movimento aqui e sempre levantando a mão aonde a gente quer que fique mais claro tá então obviamente onde a gente pesar mais a mão vai ficar mais escuro e onde a gente levantar mais a mão vai ficar um pouquinho mais claro ó então a gente já tem aqui uma passagem de tom elas estão bem marcadas ainda tá a gente vai trabalhando nisso aqui então a gente tá indo agora pro nosso tom com três gotas tá então já ficou bem clarinho e agora a gente vai lavar o cartucho ali lavar a biqueira e a gente vai pro nosso tom mais suave que é aquele tom que tem uma gota pra gente finalizar essa passagem de tons tá aqui na pele artificial dificilmente vocês vão conseguir ter uma pigmentação super homogênea como a gente encontra em pele humana principalmente quando vocês estiverem trabalhando com magnum porque a magnum eu já falei pra vocês sobre isso tá a magnum reta ela tem uma pigmentação homogênea em todos os lados então ela não vai suavizar as bordas tá vou mostrar um exemplo pra vocês aqui ó ó o que que acontece aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui ahm tá talvez vocês não vão conseguir perceber direitinho tá mas eu vou deixar a foto pra vocês darem zoom depois aqui vocês vão ver perfeitamente as agulhas todas as agulhas aqui a gente tá com uma 11 tá uma 15 desculpa todas as agulhinhas aqui marcadas certo pra ver se consegue melhor no zoom tá isso aqui é o melhor que a gente vai conseguir aqui tem todas as 11 uma do ladinho da outra se a gente estiver trabalhando com uma agulha magnum curvada a magnum round aquela a gente vai ter só as agulhas do meio pigmentando e as da ponta bem mais suavezinhas tá então agora vamos lá pro nosso último pigmento de uma gota e aqui a gente vai só fazer a passada pra escurecer essa área tá só pra dizer que aqui tem pigmento ó pronto tá então o que a gente fez aqui ó a gente fez a passagem de tons vocês podem perceber nitidamente a diferença do da tonalidade do mais escuro pro mais claro tá vocês podem fazer essa aplicação por exemplo só pra dar um exemplo pra vocês tá vocês podem fazer essa aplicação assim ó ah eu quero aplicar o preto então aplica o preto chapado nessa área aqui então vocês vão aplicar em toda essa área aqui eu vou usar só como exemplo pra mostrar pra vocês então vou fazer só até a metade tá ó aplicou até a metade aqui pronto preto chapado né pronto a gente tem o preto aqui agora mesmo processo lava a biqueira lá lava a agulha limpa a agulha no caso né agora vamos com o tom de oito aqui no ladinho a gente vai usar o tom de oito então a gente vai pegar mais um quadradinho e vai aplicar esse tom de oito aqui certo lava a biqueira ou agulha desculpa eu sempre falo a biqueira tá mas vocês já entenderam aí como é que é o lance lava bem tira todo todo o pigmento vamos lá pra nossa outra parte a nossa parte de pigmento com três gotas pronto pigmento com três gotas tá só preencher um pouquinho melhor os cantinhos aqui e agora a gente faz o mesmo processo pigmentação com uma gota só tá pigmentação com uma gota ó vocês estão vendo que mal pigmenta né quando tem uma gota só de tinta é basicamente água que a gente tem aqui então vai ser bem suave mesmo tá ó e aí vocês já tem em cima uma outra passagem de tons tá vocês conseguem ver marcadinho lógico que a gente tá aplicando em cima do tom que já tinha né então a gente tem o tom escuro ou oito gotas ou três gotas e uma gota tá e aí o que que vocês vão fazer vocês vão começar a brincar com isso começar a brincar de como fazer as sombras mais claras e mais escuras como fica mais fácil pra vocês fazerem então vamos dar um exemplo aqui começar aqui por um cantinho a gente vai trabalhar só com um cantinho agora tá a gente vai fazer nesse cantinho aqui vamos começar pelo claro então vamos lá deixa eu só passar um pouquinho mais de vaselino aqui ó a gente vai começar com o claro por aqui ó a gente vai pintar isso aqui naqui tá lembrando que a gente sempre vai conseguir escurecer mais a sombra mas a gente nunca mais vai conseguir clarear então trabalhem sempre com isso em mente tá que vocês não vão conseguir escurecer mais essa sombra então não dá pra pegar muito pesado no tom agora a gente como a gente foi até essa essa margem aqui certo agora a gente vai ir até essa margem daqui a gente vai até um pouquinho mais pra trás tá ó passei isso aqui já manchou ali é então a gente vai um pouquinho mais pra trás certo deixa eu só dar uma limpada melhor aqui pra vocês conseguirem ir acompanhando o resultado de uma forma mais mais correta tá ó agora a gente vai trabalhar então com as três gotas com as é com as três gotas e fazer um pouquinho mais recuado um pouquinho mais recuado tá vamos pra nossas oito gotas nossas oito gotas e o nosso preto puro pra finalizar esse cantinho aqui ó pronto vou dar uma limpada mostrar pra vocês lembrem sempre de limpar com a vaselina e as vezes eu forço e vocês vão ver que quanto mais eu forço mais o pigmento gruda na pele tá então tentem não forçar passar super suave se vê que não tá saindo passa mais vaselina ó então a gente já tem um cantinho que vai suavizando a sombra tá se vocês quiserem dar uma suavidade maior melhor nela na bordinha vocês vão trabalhar com ela no preto mais claro aquele de uma gota só certo limpa bem a biqueira antes aquele preto de uma gota e aí vocês vão fazer uma passada bem superficial tá bem superficial mesmo que é só pra deixar mais suave aqui mas ó vamos tentar avançar um pouquinho mais aqui tá ó ó dá até pra ir preenchendo essas essas partes que não ficaram tão homogêneas ó tá vendo a gente vai deixando ela cada vez mais homogênea conforme a gente vai fazendo a passada tá então perfeito façam esse usem esse quadradinho pra fazer exatamente esse teste então vamos lá vamos fazer no no desse ângulo daqui nesse ângulo de baixo tá vamos fazer a aplicação um pouquinho diferente tá vamos fazer a aplicação do preto escuro a gente começar pelo preto escuro e a gente vai fazer aqui ó essa aplicação bem sólida aqui ó viu que pigmentou tá bem pretinho ali pronto agora a gente vai limpar a biqueira fazer aquele processo que a gente fez aqui tá limpa a biqueira tira toda toda a tinta que tem ali toda a água tá pra pra garantir que tá certo o tom que vocês vão pegar vamos pro tom de oito gotas aqui eu já tô pegando bem mais leve com a máquina tá antes eu tava encostando ela bem pra deixar ela bem bem marcada ali a diferença de tons a gente foi pro oito vamos fazer a mesma passada aqui deixa eu só preencher esses cantinhos pra depois a galera dizer ah mas o cantinho não tá preenchido não é nosso foco aqui tá agora a gente vai ali pro nosso tom de três gotas que ele já é bem aguado mesma coisa deixa a agulha só encostar ali e vai trabalhando tá se vocês deixarem a agulha encostar muito tipo como ela tá bastante pra fora o que que vai acontecer vou mostrar aqui no cantinho pra vocês ó se eu encostar ela bem aqui ó tô encostando pra fazer a sombra tá olha aqui o que que acontece aqui eu encostei pra fazer a sombra tá vendo que tá mais escuro aqui pra cima já não tá tão escuro já tá bem mais clarinho tá então quando tá trabalhando com a agulha pra fora vai pegando bem leve tá e agora a gente vai pra aquele nosso tom super suave de uma gota tá qual a quantidade certa de diluente tem que fazer esse diluente de uma gota só de preto e tudo mais cara é legal mas quanto mais tons vocês tiverem mais vocês vão tá pigmentando na pele da pessoa e vocês vão podem correr o risco de machucar então esse pigmento de uma gota vocês podem se atrapalhar e não conseguir fazer pigmentação porque ele realmente não pigmenta direito tá e aí o que vai acontecer é que vocês vão machucar o cliente ele vai tá sofrendo de dor ali por nada e não vai ser uma experiência muito legal certo ó então vamos lá de uma gota pronto fizemos nossa uma gota pra dar uma suavidade lá na borda tá aí vocês podem ir preenchendo aqui essas partes que nem aqui ficou mais claro vocês vão deixando ela um pouquinho mais homogênea aproveita que é pele artificial que o cliente não vai sofrer nada e vai tentando deixar o mais homogêneo possível tá vai trabalhando ali pra deixar mais homogêneo nesse caso a gente tá trabalhando com agulha mais ou menos um milímetro um milímetro e meio pra fora o que nós vamos experimentar agora eu vou botar bem pouquinho a agulha pra fora tá deixar quase nada pra mostrar pra vocês então a diferença dessa pigmentação vamos lá vamos começar com preto puro certo pra ver a pigmentação a gente vai usar essa parte de baixo aqui tá esse exercício é legal vocês fazerem pra experimentar sempre esses quadradinhos de uma forma diferente ah eu quero treinar só esse tipo de sombra treina só esse tipo eu quero treinar só essa passagem treina essa passagem importante é você sempre treinarem tá deixa eu só virar aqui pra poder mostrar um pouquinho melhor ó a gente vai fazer do preto pro mais claro aqui tá lembrando que a gente tá com quase nada de agulha pra fora tá bem pouquinho agulha pra fora certo então vamos lá ó uma dica que eu já ia esquecendo de falar pra vocês controlarem a profundidade de agulha na Magnum pode fazer isso aqui ó encosta esse dedo e liga lá ó deixa ela escorada ali tá vendo que não tá encostando vocês vão daí aprofundando e aí vai lá pigmenta ó olha a pigmentação super suave com o preto puro tá porque daí vocês vão controlando a mão por aqui ó tá vai fazendo uma passada bem superficial ó deixa eu limpar aqui com a vaselina pra mostrar pra vocês ó aqui a gente tá com o preto puro olha o tom tá isso só na diferença de profundidade de agulha de quantidade de agulha pra fora tá a gente tá com o preto puro aqui então vamos lá vou começar por aqui e a gente vai trabalhar dessa forma tá ó ó então aqui com o preto puro a gente já tá com uma pigmentação super suave por que que essa pigmentação tá super suave? porque a gente tá usando pouquinho agulha pra fora então ela não chega a cravar toda a parte ali pra pigmentar direito entendeu? então por conta disso a gente vai ter obviamente uma pigmentação bem mais mais suave né vamos fazer então agora com a de oito tá oito gotas pra gente ver como é que ficou o resultado aqui depois eu vou limpar direitinho isso aqui vou deixar a foto pra vocês irem vendo todos os erros tudo direitinho no zoom aí tá agora vamos lá com o pigmento de oito gotas ó aqui tá a gente tá batendo muito superficial na pele tá o que que acontece se vocês fizerem isso em pele humana com tão pouca agulha pra fora vocês não vão conseguir pigmentar chegar na segunda camada vai ficar super suave a sombra vai ficar super bonita tá mas vocês não vão conseguir chegar na pigmentação na segunda camada porque não vai ter agulha suficiente batendo com a resistência da pele essa agulha não vai chegar na segunda camada tá então aqui é só realmente pra gente testar pra gente ver como a gente vai controlar essa agulha durante a tatuagem certo ó vamos lá agora a gente vai ir pro tom de três gotas certo aquele tom que já é bem clarinho e vamos trabalhando assim também controlando a mão aqui ó aqui dessa forma mal tá pigmentando mal tá machucando a pele do cliente tá então o cliente nem vai tá sentindo direito ah mas isso é uma coisa boa não necessariamente porque ele não vai tá sentindo nada mas também não vai ter tinta lá dentro então não adianta né mas só pra vocês irem experimentando mais agulha pra fora menos agulha pra fora às vezes vocês perguntam coisas por exemplo quanto de agulha eu tenho que deixar pra fora tá e aí quando vocês vão ver na verdade isso é um gosto muito pessoal tem gente que gosta de trabalhar com agulha bem pra fora e controlar tudo isso no peso da mão tá e o peso da mão é o que mais vai contar pra vocês então vocês façam esse teste e vê o que que vocês se adaptam ah eu gosto de trabalhar com quase nada de agulha pra fora beleza vai lá e trabalha com quase nada de agulha pra fora entendeu vamos lá então só pra finalizar aqui esse quadradinho aqui ó a gente tá indo com o preto de uma gota porque aqui ele já não tem quase nada de pigmento é só pra dar uma uma suavizada mesmo e dar uma pigmentada ali onde a gente precisa ó então pronto aqui a gente já tem uma sombra super 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 suave tá ó aqui a gente já tem uma sombra super super suave deixa eu mostrar pra vocês ó estão vendo que esse tom ele tá bem mais suavezinho diferente de todos os outros que a gente trabalhou com o preto puro com agulha mais pra fora aqui foi o único lugar que a gente aqui embaixo né o único lugar que a gente pegou bem leve com agulha deixou ela bem pouquinho pra fora só que isso aqui na pele humana não pigmenta tá já vou adiantar vocês é legal vocês treinarem experimentarem mas isso na pele humana não pigmenta tá então só pra fechar aqui a gente pode dar umas umas passadas com a o preto puro só pra dar um contraste maior pra gente finalizar essa parte aqui pra eu poder ir pra pra outra parte ali com vocês tá ó pronto deixa eu só fazer um traço aqui pra poder mostrar um traço não né que eu vou fazer com a magno mas só pra poder mostrar pra vocês aonde que tá o tom pra depois aonde que tá a diferença de profundidade de agulha tá aqui ó tá fiz o traço com a magno na lateral tá só pra vocês terem uma noção de que daqui pra baixo a gente tá com menos agulha e daqui pra cima a gente tá com muita agulha pra fora aqui a gente consegue ter um controle muito maior tá de pra conseguir atingir o tom deixa eu até dar uma limpada aqui pra vocês conseguirem ver melhor ainda tá ó olha como a gente consegue controlar muito bem o tom aqui tá não fica nem com essa marcação forte assim porém isso aqui com tão pouca agulha pra fora mal vai pegar na pele humana tá então aqui essa parte de sombra é isso a gente vai aqui pra cima e aqui a gente vai treinar rastelado e um pouquinho de dot speed pra mostrar pra vocês a diferença entre um e outro a gente vai pegar a gente vai pegar a gente vai pegar a gente vai pegar